Essa é mais uma sessão de acupuntura e laser medicina holística do trovão. Ele tem predisposição nessa raça, no caso a displasia coste-femoral, e ele justamente até mesmo pela idade e tudo mais, ele tem aqui a displasia coste-femoral bilateral. E mesmo com remédio de dor e tudo mais, a gente precisa fazer a acupuntura e o laser com a finalidade anti-inflamatória e analgésica. Displasia é uma inflamação aqui nessa parte da articulação do fêmur, cabeça do fêmur, e o acetábulo do fêmur, que causa dor e o bichinho até anda assim mais rebolante e também mais abaixadinho com o bumbum. Então a acupuntura e o laser fazem essa questão de analgesia, controle de dor e ação anti-inflamatória, para saúde, bem-estar e qualidade de vida.